E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Em Guarulhos você tinha feito até a comparação, eu entendi a solução e a sua missão, mas na verdade lá me conheci, não somente pro 08, é pro MC que voa, mantendo os pés no chão. Mano, mantendo os pés no chão, mas pra mim meu mano, você é o mais cuzão, lá estudantes é legal, em Fortaleza é a cultura, sem cabo, no aula é o mais importante que a de a postura. Cadê a postura? Não importa, eu tô na estrutura, eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura, agora me fala qual batalha que tem na sua. Tem várias batalhas que tem na sua, tem várias batalhas que colam vários, mano, que é da rua, mas você não entendeu que eu tenho habilidade, MC que é MC, vai quatro cantos da cidade. Mas aqui eu vou falar, não importa porque eu vim te explicar, é no quarto canto que eu comecei a cantar, isso aqui não é devoência, mas cadeiras vão virar. Você não bate agora, hein? Claro que o apago vai ficando e eu não, cadeiras vão virar, tá tudo bem, porque hoje em cadeiras vão virar, mas pescoço vão também. Mas pescoço vão também. Pescoços viram e tudo passa, mas não importa porque é uma nuvem de fumaça, eu tô voando volta igualzinho MC Post, eu virei o pescoço, perdeu pai, Emily Rolfe. E aí, sem moda, essa rima tirou de dojo, Emily Rolfe pode vomitar que o fã do pai vai dar um dojo. O dia tá lindo, clima ensobarado, pro apolo voltar depois de um mês e matar um fracassado. Salve, palmas, família! Palmas, família! É, rima eu chamo L, ele chamo eu, eu mandei o ataque, esses caras infelizmente não respondeu. Pra que tá ligado, né, meu mano? Cê viu que os humilhados são exaltados? Chegou gritando, batendo no peco e agora vai sair calado. Levando de camarada, sempre os humilhados serão exaltados, mas cê não arrumou nada no chegado. O exaltado ficou emocionado. Levando de caramba, não foi pra zero, sabe por quê? Torinha de frente, é o Samuel, pede ajuda até pro Xamã, porque enquanto eu guia a Xamã fica quente. Tá ligado que agora eu vou rimando aqui na improvisação? Eu não chamo o Xamã, eu não chamo o Xamuel. Você perde e sai, eu ouvi no malvadão. Você tá ligado que eu moro fazendo freestyle que o verso agora é emitido? Eu não saio, eu ouvi no malvadão. Na batalha, irmão, sou seu malvado favorito. Irmaldade, meu camarada, eu falo pra tu. Não, não é malvado favorito. Tô chegando em barulheiria até se fosse gru. Mas, já que é malvadão, é tiktok. É melhor você ficar de cantinho. Porque no seu canto, nós corta, de dinho, rola e bate. Só não joga exaladinho. Não joga exaladinho. Eu vou batendo agora, irmão. Esse emocionadinho. Achou que ia ganhar. E até me chamou de gru. Achou que ia ganhar. Jou do cocó, é pegadinha do malanho. É, 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 gru, gru. Só que isso é mais velho do que minha vó. Andamos de hornete. Firmando antes do seu bote. Batendo, cê sabe que agora eu me caso na leste. Tinha falado, é sete tiktok. Eu tiro a ideia da cachola. Sete tiktok, vai se tratar, garoto. Só não queimar o meu doze bola. Quando que eu cheguei e falei de tiktok? Você tá puxando um ataque pra mandar resposta. Irmãozinho, isso não é hip hop. Eu vou rir, mano, né, meu mano? E vou batando aqui no proceder. Cê falou da sua voz, de hornete. Tá com inveja que ela puxa mais grau que você. É valdante, vai puxar mais grau que eu. Mano, agora eu vou ter que ir batendo na base. Com certeza, cê se fudeu. Você que pegou o lábio bilete pra puxar o grau. Chamo a sinceridade. Mas ele se acha o rei do camarote. Puxando o grau só para os menores de idade. Mas são de palmas, meus amigos. Três, dois, um, viva! Tranquilo da minha forma, vou enfrentando aqui o Brenos. Se só sobrou nós dois no terceiro round, nos vemos. Do triple ou do tripete, igual o triple red. Mas vou matar os dois, então vai ser uma Dumbledate. Vai! 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 Ele enfrenta as palavras, que grande porcaria Acelera, gasta fôlego e eu vou na calmaria Enfenda suas palavras, mas rima não tá mandando Suas rimas são mais bonitas, as minhas trazem mais danos As minhas trazem mais danos, da hora, beleza Nunca escutam de nada, beleza, não põe na mesa Ei, 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 ei Cê não colocou a minha dupla pra dormir, mas minha rima já repercutiu Então nessa ele tá fodido, é um gigante que acordou quanto que nunca dormiu Quanto que nunca dormiu, vamos na questão Ele falou sobre mesa, a mesa é a refeição Ele me engoiou antes, esse aqui nunca dormiu Cê esqueceu que a vingança é um prato que se come frio Ei, 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 ei É um prato que se come frio, agora eu dou trabalho Cê não vai ter vingança que tá quente pra caralho Esqueceu que eu vim do caldeirão, eu falo pra você Tá sem ice no pescoço, mas hoje vai derreter Ele vai derreter, o icep não está Porque eu sou gangstar, não nasce pra ser trapstar Aqui tá frio pra carralho, tá frio é o bastante Mas não pra congelar o meu sangue descongelante Demorou, mas ele perde no bank Ele falou até que congelou o próprio sangue O Bênus esfrega sua cara nesse chão Um coração com sangue congelado, não tomei o coração Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô 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 Falo até do panda, mano, pera, é medroso Não sou rico, só que hoje é um vitorioso Tem pra ver, pra ver, você não pega o desempenho Você é fraco, bô, igual o cara que vem sem Tudo bem, cê sabe que a rua é nóis O apolo vai chegando de um jeito mais feroz Ele fala o furioso e japonês, a rua é nóis Tipo o rá, além de furioso, o apolo vem veloz Vem veloz, agora não espana Acabou contigo, mano, você só apanha É desenho, tá ligado que eu tô no caminho Passei na sua frente, relâmpago, marquinho Alô, 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 alô Alô, 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 alô Passei na sua frente, não, não sei o que lá do bloquinho Eles só gritaram porque se mandou, foi um passinho Sem vontade, a rima eu nem entendi nada Manda ataque, bom, que eu manda ver A porta nem de levada Falei relâmpago, marquinho, era desenho, eu disse em fogo Acabo com você rápido, passando de fogo Relâmpago, marquinho, ele não entende nada, aliado Relâmpago, acho que deve tá ralhado Eu falo pra batalha com levada Vou te mostrar que aqui você não arruma nada Sabe por quê? Você veio só com decorada Marquinho da seleção, defendo o título da semana passada Acendeu? Mano, agora pega pra você Acha que você não entendeu? Explico pra você Já que é são brasileira, mano, tô no frumo Faço gol, é lá na chapa, pô, vem de junho Semana de quando eu sou eficaz Mas eu te mato com R.A.P. poesia, é tipo Vinícius de Moraes Sabe por quê? Eu já te mato, meu mano, você pra mim é um idiota Eu também jogo o Rodrigo, mas você só sente o faro aqui dessa derrota Calma essa batalha Pode crer que é no beat de trap, que agora é o mar do prato A mente igual o P de A do prato Tá entendendo? Você tá trancado Na verdade você tá dopado A diferença aqui é dopa rima Diferente, mano, que eu vou acabar Passar felicidade na batalha dopamina Tá vendo nessa fita como eu resumo o desenrolo que você joga Não entendeu, mano, que seja batalha no palco ou batalha em roda É um grupo enunciado de ataque Pouca resposta você tem no seu pente, por isso vai arregar Sinceramente, mano, é melhor você sair correndo Porque você aqui não tem jeito pra trocar E se for churro, você fica com bronze Enquanto o big bike vai ficar com ouro Ou poderia até mesmo ficar com a prata Que dessa vez você vai sair no choro Independente de qual for o episódio Independente de seja amor ou ódio Ouro, prata ou bronze E a minha parte eu tô fazendo desde as 11 Só pra pra nós subir no pódio Eu tenho que Mike, você tá atrasado Eu vou bater em você Você tá até certo, você tá municiado Mas você não sabe o que fazer Até porque que eu venho pra desenvolver E agora eu vim te falar Você tem um ficha copado Mas você não tem uma arma, não tem o dente Nem o dedo pra você poder atirar Eu vou te falar como é que fica Tá ligado que nós edifica Até porque eu tenho autoestima E com certeza eu já sou zika Tá ligado que nós já triplica O que você chama de clima Você falou que você vai chegar na batalha E vai cortar minha dor pra rima Dor pra rima, tá ligado Eu sou diferente Desde o começo eu doei pra rima E eu sou sujeito, tá ligado Que eu não te mostrando eu tenho pra desenvolver E me inflamizado Você tá cansado E dessa maneira eu já passei você Você falou do ouro, da prata E do que brilha É vir tocar o terror Você fica com ouro, com a prata e com o bronze Você tem o que brilha, eu tenho valor Pode me bater de frente, meu mano Que essa daqui que é levada Esse seu trap, você é moleque Prepara que a Levis que tá preparada Se é mic, com certeza, meu mano Você sabe que eu tô preparada Segura o mic, segura esse like Que hoje, mano, você tá uma rajada Pode me bater de frente, mas nada você vai arrumar Porque infelizmente na primeira fase Eu vou ter que me te explodar Você não entende, meu mano Que é usar um no mundo Desculpa, tem que bater E se contente com o segundo Tô bem, meu mano Por isso que é a trajetória Hoje é o dia que eu vou ganhar o ranking Hoje é o dia que eu faço história Me desculpa se que é meu irmão Mas no final você vai entender Vou ter que matar pra eu não morrer Eu vou fazer história em cima de você Você tentou comigo, eu sou seu inimigo Jamais, mas hoje você arruma o estresse Então tá bom, pronto pra terra Nasci nessa terra, então que ela comece Você não entendeu, você falou de rajada Na improvisada, você arruma o estresse Vem além pra Galaxina e volta Porque ela não trava nem super aquece Mas você não entendeu Como a gente já segue fazendo e evoluindo Tá com a rajada, eu tô com a granada Porque sua cabeça que tá explodindo Ela não tá entendendo Porque o hip hop é o meu hino Na improvisada eu falei de granada Mas é você que já se perdeu no pino Aí menina, não entendeu Agora você sabe que é seu fim Você falou que vai ganhar E a sua vitória é em cima de mim Esse é seu fim, você não entendeu Que eu tô fazendo de improvisação Da última vez eu te piso em tão fundo Que até hoje você ainda tá no chão